Olá pessoal, hoje eu estou vindo aqui para mais um vídeo e hoje como não poderia deixar de ser, vamos ter que falar do novo ano que se aproxima, temos um novo ano à porta e com ele muitas pessoas fazem promessas a elas próprias de mudança e a maior parte delas acaba esquecida logo na primeira semana, porque muitas vezes são muito drásticas, porque vão contra aquilo que a pessoa é e muitas vezes contra aquilo que a pessoa quer, muitas vezes porque não há um plano detalhado com objetivos e etapas a cumprir, isto bem claras e definidas. Então, no próximo ano, se pretendes ter algo mais na tua vida, experimenta fazer uma resolução para seres tu próprio, sem imitar ninguém, sem pensar nos estereotipos da sociedade, tornaste-te uma versão melhorada de tu próprio, derrubar ideias pré-definidas, perder medos e tornar-te mais forte, mais produtivo à tua imagem. Então, lembra-te que estamos numa maratona, não estamos numa corrida de 100 metros e que vão haver altos e baixos, mas com objetivos bem definidos, com um grande pequenas vitórias, podemos chegar aos nossos objetivos. Por isso, desejas-te um grande ano de 2024 com paz, prosperidade e muitas felicidades e que as conquistes sendo tu próprio, mas na tua melhor versão, sem pré-julgar o que os outros pensam de ti, ok? Por isso, um grande ano de 2024, tchau, tchau, fica bem e até ao próximo vídeo.